Você vai conhecer o encanador de Sarandim, no noroeste do estado. O que esse encanador tem de especial? Ele inventou um equipamento que pode ser um grande aliado no combate à dengue. Água parada é um prato cheio para o mosquito da dengue. É aí que ele escolhe colocar os ovos que depois dão lugar às larvas. Dizem que nem mesmo as caixas d'água estão a salvo. Quer dizer, na casa do Seu Paulo, uma pequena invenção mudou isso. Bom, mas para saber como a invenção funciona, antes a gente tem que saber como funciona a caixa d'água. Paulo, mostra para a gente aqui. Vamos abrir ela? Vamos lá, vamos abrir. Tirar a tampa aqui. Estira a tampa para mostrar do lado de dentro e a gente vai virar um pouquinho. Como é que é, Paulo? A caixa funciona assim. Aqui é a entrada da água que vai para a boia. Aí ela enche, ela vai vir até essa borda, a primeira borda aqui. E aí tem outro cano aqui. E aqui tem outro cano, eu vou passar para o lado de cá. Tem outro cano aqui, que esse cano aqui, ele se chama ladrão. É o nome dele. O que serve? Ele serve para dar descarga na água da caixa quando a boia estraga. Aí ela, para não transbordar em cima da tua laje, do teu telhado, tem esse cano reserva, que é a saída da água. Por esse cano passa um monte de coisa. Por esse cano passa mosquito da dengue, qualquer tipo de inseto. Depende do tamanho da caixa, passa rato, morcego, qualquer tipo de coisa. Por aqui, todos os insetos, ele entra aqui, ele não consegue sair. O filtro do ladrão das caixas d'água, como a peça foi batizada, tem pouco mais de 3 centímetros. É feito de PVC e no meio tem uma tela de aço inoxidável. A função é não deixar que nenhum inseto entre pelo cano. E uma vez que o mosquitinho entrou aqui, ele coloca os ovos aqui. Ele vai botar os ovos na borda da caixa, até onde chega a água. Bem na borda aqui. Ele bota, a água chega até aqui, daqui ele desce, 6, 7 dias ele vira larvas. Aí a água fica contaminada. Muita gente usa croro, mas não é suficiente para matar as larvas da dengue. Aí ele vira um criadouro. Essa ideia aí nasceu de um trabalho que o Paulo e o irmão dele estavam fazendo. Os dois são encanadores e perceberam que algumas caixas estavam bem sujas e com larvas. Depois disso, foi hora de criar o projeto e patentear. O processo levou quase um ano. E o resultado é esse. O filtro é para nada entrar. Mas será que a água consegue realmente sair tranquilamente? Bom, vamos fazer um teste como se a caixa de água estivesse cheia? Vamos embora. Vamos lá colocar água. Isso. É que ela saia. Oh, se Deus quiser. Vamos ver. Saiu a água. O objetivo é isso mesmo. Graças a Deus a gente está feliz, né? Porque pelo menos saiu. Sabe que o projeto vai dar continuidade, né, irmão? Agora, o senhor já chegou a testar isso? Já testemos em 180 residências. Todas elas, graças a Deus, foram aprovadas. Eu passei depois de um tempo para dar uma verificada na caixa. Não tem nada, água limpinha, nem poeira tem. Graças a Deus. Morando em Sarandi, o objetivo do Paulo agora é levar a ideia para as prefeituras da região e depois de todo o Brasil. Para ele, quanto mais gente tiver o filtro do ladrão das caixas d'água, menos mosquitos rodando às residências e, consequentemente, menos casos de dengue registrados. Nós queremos ajudar de uma forma a combater a dengue e outros tipos de doença, né? Através desse filtro que vai estar ajudando todas as famílias paranaenses. Muito interessante, hein? O seu Paulo ali, ele parou realmente, buscou a solução, estudou a própria atividade e está colocando aí agora no mercado daqui a pouco o filtro ladrão da água. Ladrão da dengue, né?